Um menino nasceu, um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. Esse é o nome maravilhoso, glória ao princípio da paz. Um menino nasceu, um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao princípio da paz. Céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, rei dos reis, venha-nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas cordas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. E Cristo, rei dos reis, venha-nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas cordas da cidade. E na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantando santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Ninguém me toca como eu fosse. Ninguém me vê, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar, eu uso sobre mim. Ninguém me toca como você me vê. Ninguém me toca como você me vê. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar, eu uso sobre mim. Vas brilhar, eu uso sobre mim. Ninguém me toca como você me vê. Ninguém me vê como você me vê. Legenda Adriana Zanotto